Geek Gameplay Games Geek Gameplay Geek Gameplay não quero saber de modo novo pvp é pvp é bom aperta aí forte não quero não chama logo ajuda aí vai rápido rápido não lese não não falei aí por favor só vou curar em último momento então não dependa do mundo do meu curo e aí O que é isso? O seu bicho dá pra montar? Dá, duas vezes só Tá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? E aí, tira o barco, vai dar o rabo, viu, tu voando não pega, viu. Afia a arma, vou esperar que ele já tá indo pra outra fase já, né. É, não sei porque a gente tá aqui, mano. Eu já vou vim até um pouco mais pra cá, ó. Ó, tô um pouco mais pra cá de propósito. É, pois é, ele vai vim, ó. Venha, venha, venha. A gente que tem que ir conduzir a luta ele. Calma aí, ô doidão. Aê, boa, vambora. Pode puxar, pode puxar, meu irmão, puxa, puxa, puxa. Dá pra tu montar de novo, Betinho, só tentar. Tchau. Eu vou prender, meu Raul. Só fraquece na cabeça dele. Pagou. Pagou. Cá. Pagou. Fala, eu to curando, ele não vai te matar. Eu, eu, eu quero prender depois, meu coisão. Pagou, meu coisão. Luz, três e foi. Pera, ele vai ter que espalhar um canto Só vai Forço de vida O gás Me cura, me cura, me cura Pera, 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 pera Ah, mano Aí matou dois caras Ai, mano, por que todas as vezes vocês são parados assim? Não tá parado Pera, velho É f*** Vou pagar uma comida aqui Porra, velho O curandeiro, ninguém cura ele Não deu tempo, mano. Até ele guardar a Glyve, até ele pensar esse arrombado. É sempre o mesmo vacilo. Vai matar. Vai mesmo. É. Diz aí. Ainda bem que contou. E ninguém cura, mano. Aí não dá não, velho. É o que pede pra perder. Fazendo tudo fino. Merda. Uma morte desestabiliza tudo. É porque eu sei o que estou curando. Então conta muito. Não, estou falando de desestabiliza a concentração. Corre lá pra bater. É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O cara, em vez de praticar ele, causou um bagulho. Dragonator, pronto para você. Grafona, adora. Seu parceiro está ligado. Dragonator, me diga o Flinch para ajudar eles. Você quer curar? Não, eu estou curando. Vem para cá, para dar caminhadora, gente. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou aqui. Ele vai ficar só falando. Estou indo. 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é? Abre! Não vai, não vai mesmo. Corre, corre gente, corre gente! Eu tô longe. Tá, você vai ficar no chão, você me queima lá. E eu vou te curar. Tô no chão. Eu sei, fica aí. Obrigado. Otário do b****. Curandeiro, porra. Eu vi, eu vi. Só bate essa bestada aí. Tô curando. Ah, fui eu. Meu Deus, mano. Merda, mano. Ficar de frente é... não dá, meu doidão. Pronto. Pronto, já, já, já. Eu vou te curar. Meu Deus. Aí, porra. Viu? Quando o Betinho não conversa com o chat, ele joga bem. Viu? Aí a diferença. Obrigado. Obrigado. Quando tu tá na line, meu irmão, presta um obral. De primeira. Todo mundo vai dormir feliz aqui. Ai, tá todo mundo tão bonito, tão junto. Eu não lembro. Cara, essa roupa dela é bonita pro nome mesmo. É de ninja. Acho que do homem ainda é mais bonita, né? Então... Não, é muito bonita essa armadura. 19 minutos. E aí, galera. O que acharam do vídeo? Show, né? Foi difícil pra caramba. Vou confessar pra vocês que eu achei que eu ia ramelar de novo. Porque eu morro pra caramba nesse jogo. Fico nervoso. Pra quem assiste as lives sabe como é. É... É um jogo extremamente apelão. Tem um código no jogo. O código do jogo, sabe? Quando você vai se curar. Quando você tá perto de morrer. O monstro, ele para o que ele tá fazendo. Ele mira 100% em você. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aquele like. Deixa aquele comentário. Siga a Geek nas redes sociais. Tamo junto. Valeu. Fui.